Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Silveira, aqui da Angel Mix EVA e Lembranças, e tô aqui pra gente encerrar nossa maratona de dia dos pais. Angel Mix foi muito legal, né? Nós tivemos um monte aí de artesãs, professoras maravilhosas ajudando aí a gente a cada dia melhorar aí as nossas aulas, mostrando as peças, mostrando como faz, né? Teve biscuit, teve EVA, teve costura criativa, né? Teve killing, foi muito bacana, né? Teve muita coisa, muito show mesmo. Então, teve Dani, teve Geovânia, Dani Tel, né? Geovânia Araújo, nós tivemos Lilian Uma, Vicky Bernardo, Thaís Santos, Scarlett, nós tivemos a Sandra, né? A Sandra Conrá ontem, tivemos a Minos Dazi, nós tivemos a Andréa Decon, nossa, foi recheado de coisa legal, né? E eu espero que vocês tenham gostado e que todas as coisas, né, que foram ensinadas ajudem a vocês a terem ideias, né? Não só pro dia dos pais, mas pro presente, pra Natal, né? Pra dia das mães, pra qualquer coisa aí seja bem útil, tá bom? Então, hoje eu quero fazer uma plaquinha com vocês. Hoje eu vou fazer uma plaquinha de churrasqueiro, olha eu aqui, ó, já peguei EVA de 5 milímetros e já vou fazer, vou virar a câmera, lógico, né? Pra vocês verem certinho, iluminado, que fique parecendo madeira, né? Posso usar broxinha, eu posso usar a espuma, né? Aqui eu uso a espuma, que é uma esponja mágica da Tecbond, porque eu sou dessas, né? Então, tem broxinha, tem espuma e tem pincel chanfrado, olha só, tá vendo? Então, a gente pode usar qualquer um desses materiais pra gente fazer o sombreamento. Eu vou pegar um potinho aqui e vou pegar a tinta pra facilitar a minha vida. Se não conseguir despejar direitinho, porque às vezes a tinta tá grossinha, né, ó, tá vendo? Olha lá. Se não conseguir despejar assim, aí pega com pincel mesmo, tá? Mas eu sou dessas. Oi, Célia! Boa noite, minha querida! Vamos chegando. Gente, se eu pegar com a trincha, eu acho que vai ser muito melhor a minha aplicação, principalmente nessa peça grande. Então, eu vou molhar aqui o meu pincel, a minha trincha, sujar a minha trincha e vou aplicar, tá? Só que, pra não fazer muita lambança, eu vou pôr um papel embaixo. Esse dia eu fiz uma arte com spray, então, eu vou usar esse aqui pra isso. Patrícia! Patrícia de Portugal, seja muito bem-vinda, minha querida, sempre presente aqui com a gente. É uma alegria ter você aqui, todos vocês, né? Ó, eu peguei o marrom e tô aplicando em toda a borda primeiro. Olha só, como a peça é grande, né, 48 centímetros. Então, é muito mais prático com a trincha. E já tá pronto as bordas, tá vendo? Né? Já tá pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar que meu pincel tá sujo e vou seguir pra cima. Vou fazer aí umas listras assim, ó, pra cima. Pode ser um pouco mais forte, pode ser um pouco mais fraco, né? E aí, a gente vem fazendo... A aplicação aí em toda a placa. E ela tá pronta. Gente, muito rápido com a trincha, não é? Ó, agora eu vou fazer o contrário. Só na opção, né, se eu quiser, mas olha só. Vocês têm noção da rapidez que eu deixei isso aqui parecendo madeira? E eu nem molhei mais o pincel lá, né? Então, é muito legal. Lídia! Lídia Dutra, vamos chegando, minha querida. Seja bem-vinda. Neiva! Tudo seguidor fiel, olha só que delícia, amei! Vou dar uma molhadinha mais um pouco. Só que agora, eu vou precisar tirar um pouco do excesso. E vou vir novamente, só deixando algumas veias mais fortes. E eu acho que já tá bom, tá? Não precisa muito, não. Pronto. Tá vendo? Usei muito pouca tinta. Depois é só lavar, porque é solúvel em água, né? E tá resolvido. O que que eu vou escrever aqui? Sempre fiel, aí! Muito obrigada! O que que eu vou escrever aqui? A gente tem que pensar que é uma plaquinha churrasqueiro. E a gente vai pôr na churrasqueira, né? Pro marido e tal. É uma ideia pra pôr pra fazer uma graça. Então, eu separei aqui algumas letras. No molde vai tá todas as letras pra vocês, bonitinha. E eu separei aqui o que eu quero escrever. Então, tem algumas letras. Tem uma churrasqueira. Olha só o que que eu fiz, tá vendo? Peguei aqui um meio círculo. Peguei fogo. E fiz aí uma churrasqueira. Dá licença que eu sou dessas, olha isso. Né? Aí, ó. Churrasqueira. Tem a parte da aba da churrasqueira. Olha lá aí. E letras. Um monte de letras. Fiz uma espátula. E fiz espeto de carne, olha. Essa ideia, gente, eu achei no Pinterest. Eu achei o máximo. Lógico, eu mudei algumas coisas. Mas o básico é isso, né? Então, nós vamos primeiro montar aí a churrasqueira. Eu vou pegar a cola instantânea, até que bom. De número dois. Ou a número três. Vai depender aí do que eu tenho, né? Pra eu usar. Ah, mas eu não tenho a cola instantânea. Mas eu tenho a cola universal. Ah, mas eu tenho a cola, sei lá. Né? A cola de contato. A cola que vocês tiverem. Vocês podem usar aqui com a gente. Sem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro passo. Placa pronta. Dois segundos. Terminamos. Oi, Lilia. Tudo bem? Ó, a mão tudo suja. Mas deu desconto, hein, gente? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro passo. Eu vou pegar o aplique, né? Do fogo. E vou colocar aqui, ó. A churrasqueira. Pronto. Tá vendo? Vai ficar legal no feltro também. Vai ficar legal em vários tipos de material, né? Só que no feltro daí vai ter que dar uma proteção por conta de ficar lá fora, né? Então, aí, aqui a gente vem e coloca, né? A churrasqueira bafo. A churrasqueira bafo aqui, gente. Nossa churrasqueira é top da galáxia. Olha aí. Então, aí, né? A parte aqui do pé da churrasqueira. Tá feito. Né? Então, tá pronta essa parte. Os espetos, eu acho que eu vou cruzar. Né? Eu acho que vai ficar bacana se eu cruzar. Você gostou da ideia, Maria de Fátima? Né? É uma ideia boa, né? É um presente interessante pra usar na casa. Todo mundo vai gostar, né? Então, aqui os espetos e as espátulas. Ah, espátula, né? Então, o aplique tá pronto. Agora, é escrever na nossa peça. Né? O que que eu vou escrever? O que será que eu vou escrever? Alguém chuta a palavra, a frase? Alguém chuta o que eu quero escrever na minha plaquinha? Vamos lá. Comecei aqui, ó. Fazer forca. Vamos brincar de forca? Já sei que se inspirou no marido. Sim, com certeza. Vamos lá. Sem contar que eu vou escrever errado. O português errado. Não vou escrever o português certo. Então, vamos começar, então, ó. Primeira letra é o T. Vamos lá, gente. Vamos descobrindo o que que eu vou escrever. T. Aqui nós aça. É, nós aça. Mas tem mais coisa. Vamos lá. Começa aí. Mais alguém tem ideia do que eu vou escrever? Ó, já vou avacalhar, hein? Ó, em vez de colocar a palavra correta, eu vou escrever errado. Vamos lá. Traz a carne que nós aça. É isso aí, Lilia. Uhul! É traz. Traz. Traz a carne. Vamos lá. É claro que vocês podem colocar de lado, pode colocar, né, bagunçado, pode pôr uma letra menor ou maior. Essas daqui, elas vão estar disponíveis pra vocês lá no molde. Mas vocês podem usar, como eu falei, o que vocês quiserem. Então, traz a carne. Vamos lá. Tá mais que amanhã é aniversário do meu Renan. Estamos pensando aí, né? Mas tá tão caro. Tá tão caro, ó meu Deus do céu. Ô vida, é mais fácil levar no restaurante do que comprar a carne pra fazer churrasco. Olha que horror. Traz a carne. Vocês gostaram da ideia? Vocês tinham pensado em alguma coisa assim pra oferecer? Quem trabalha com MDF também, ó. É uma ótima ideia, hein? Bota um pouco bagunçado, senão... É, tem isso também. Oi, Fátima Lima. Boa noite, minha querida. Vamos chegando. Seja muito bem-vinda à nossa aulinha de hoje. Hoje nós estamos com tudo. Olha lá. Traz a carne. Agora eu coloco aqui, né? A minha churrasqueira. Top da galáxia. A ideia é boa, né? Você já compartilhou hoje? Compartilha a nossa live pra chegar pra mais gente. Pra mais gente ter ideias pra fazer aí pro dia dos pais. Pra fazer de presente. De repente, uma pessoa que trabalha em outro setor, olha e fala... Nossa! Vai ser muito legal fazer. Pode ajudar muita gente. Não é verdade? Tá aí, ó. Aí a churrasqueira. Vamos lá com a... Os espetos, né? É super legal a ideia, gente. Aí, ó. Os espetos. Né? Pode fazer aqueles espetos dessa costela também, né? A espátula. Né? Assim. Né? Então, aí. Traz a carne. Pode ser só isso, né? Mas a gente pode colocar, que nós assa. Então, eu vou escrever aqui. É. Boa noite, Aninha! Vamos chegando, minha querida. Seja muito bem-vinda à nossa aulinha. Hoje nós estamos finalizando a maratona de dia dos pais. Com muito amor e carinho. Foram feitos aí várias peças incríveis pra ajudar muita gente, né? Foi feito lembrancinha, foi feito presente, foi feito enfeite, coisa pra escola. Foi feito de tudo. Né? Então, agora eu vou assinar o português mais uma vez, hein, gente? Que nós... Olha lá. Vou tortar aqui um pouquinho. Acho que vai ficar legal. Faz uma placa com dizer, traz a carne que nós assa e um capacho com algo sobre a cervejinha. Não é legal? Olha que ideia pra presente, né? É muito bacana. Na verdade, dá pra fazer o capacho de EVA também, né? A gente só tem que proteger, né? E na verdade, não é bem um capacho, né? Seria um tapetinho, né? A pessoa não precisa pisar e esfregar o pé, na verdade. A pessoa, né, pode só ficar junto, né? Parece que tá faltando um S na minha vida. Será que tá faltando um S? Qualquer coisa eu escrevo, tá? Um S. Escrevo não, né? Corto. Que nós... Vamos lá. Paulinha! Oi, minha querida. Boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa aulinha de hoje. A última aula da maratona Dia dos Pais. Mas vem aí muita coisa legal. Nós vamos ter maratona de Dia das Crianças, de Dia dos Professores. Vai ter também Halloween. Então, tem muita coisa legal aí pra gente divertir, ensinar muita gente. É, faltou um S aqui pra mim. Mas eu tinha cortado. Então, ele fugiu. Deixa eu ver se ele voou. Qualquer coisa eu corto mesmo. É, fugiu. Não tem problema. Então, vamos lá. Não saiam daqui. Exclusividade é muito raro, né? Você é exclusiva. Muito chique. Então, aqui. Não saiam daí. Que eu só vou cortar um S, tá? É dois segundos. Deixa eu ver se é a mesma cor. Não, é outra. Dois segundinhos eu estou de volta. Se eu achasse no chão, seria melhor, né? Mousse. Mousse. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu voltei. Até que não demorou tanto, né? Foi rápido. Foi rápido. E ganhei, que estrelinha. Que delícia. Obrigada, Paulinha. Você não sabe que esse apoio ajuda muito a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe e te dê em dobro. Então, aqui nós assa. Pronto. Fechou. E agora, pra deixar o negócio mais bonitinho, né? A gente pode fazer alguns pinguinhos, a gente pode fazer alguma aplicação com a tinta branca, pra dar uma ideia melhor. Se vocês quiserem, porque a minha intenção aqui é colar. Mas podem fazer furos aqui, pra prender. Furos aqui em cima também. Tudo depende do jeito que você vai querer colocar na sua casa, tá? Eu não vou pôr furo nenhum, porque eu vou colar com a cola quente. Eu adoro colar com a cola quente as minhas coisas na parede. Eu sou dessa, tá? Então, aqui, pra finalizar, eu vou usar a tinta branca. Mas vocês podem usar aí... Pode usar o quê? Pode usar giz pastel. Pode usar o que mais? Pode usar lápis, né? Tem tanta coisa que dá pra gente usar, né? Vou usar a fixa tudo. Muito bom também. A fixa tudo é ótima. Então, tem várias coisas que podem ser usadas. Peguei um retalhinho aqui, tinta branca. E eu vou passar por cima, tá? De algumas partes aqui, só pra dar uma iluminação, tá? Meu pincel aqui é o 12227 da Condor, tá? Então, aqui, ó, só pra dar uma claridade, uma iluminada, tá? Quando é branco, não é sombreamento, é iluminado. Pra pôr na parede, uso prega fácil. É legal. Prega fácil, muito bom. Eu já me acostumei tanto com a cola quente, mas tem tanta gente que usa prega fácil, que usa fita dupla, fácil, né? Tem a dupla face, que é aquela bananinha, né? Que é a azulzinha da Tec Bond, que é perfeita também. Então, aí, ó, a gente vai aplicando. Quem quiser, ao invés de fazer luzes assim, né? Pode usar o pinta bolinhas e fazer umas bolinhas. Quem que gosta de bolinhas aí e prefere? Conta pra mim. Tem tanta coisa que dá pra ser usado, né? Que fica top. E vocês viram quanto tempo eu demorei pra fazer? Isso porque foi no EVA. Mas se você quiser fazer no MDF, gente, é a mesma coisa. A diferença, de repente, talvez, é a aplicação da tinta spray, do verniz, né? Apesar que eu vou usar o verniz aqui também, né? Vou usar já. Pronto. Vocês viram que foi bem displicente? O pincel chanfrado é interessante por conta disso. A gente pode usar ele desbeiçadinho e deixar tudo displicente, né? Então, agora, vou dar uma sacudida na tampinha aqui da minha tinta, porque eu vou usar o pinta bolinhas pra dar uma iluminada em algumas coisas. Cadê você? Mais iluminada. Mais iluminada. Olha lá, né? Por exemplo, aqui. Né? Aqui. Aqui eu não colei direito. Aqui. De repente, fazer uns... Uns pinguinhos em alguns lugares aqui. Né? Tá bom. Só na parte de baixo. Né? Agora, nós vamos usar o verniz, que é o verniz fosco, da Tecbom de lançamento, hein, gente? Só vou passar um pouco do soprador pra secar esse pinta bolinhas. Quem tá gostando, compartilha, curte, né? Faz aí, manda coração pra mim, que eu amo coração. Eu vou ficar muito feliz de ver os corações. Né? A ideia é boa, né? Tem gente que quer pôr um bife aqui. Meu filho falou, mãe, por que você não põe um bife? Aqueles bifes do Tom e Jerry? Ah, vem que tem o ossinho dentro. Muito louco, né, gente? Muito louco. Se quiser deixar mais firme, então, como eu falei, pode pôr papelão, pôr trás e cobrir novamente, ou pôr um outro EVA mais pesadinho atrás, né? Mas a plaquinha pra pôr na parede já é o suficiente pra nós. Último passo, gente, é usar o verniz fosco da Tecbom de. Tá vendo, ó? Último passo. Deixa eu colocar meu papel aqui de volta, senão eu vou tacar verniz pra tudo quanto é lado. Olha só. Sempre tem um papel pra proteção, pra proteger, né? Não é pra passar muito perto. Dê um espaço legal, porque senão a gente não consegue, não consegue ter a qualidade, né? Que a gente precisa na aplicação, tá? Então, vem, passa, ó, chacoalha. Tem uma bolinha aqui, ó, por isso que é rodando assim. E aí, a gente vem e aplica. Não precisa muito. E já tá protegido, tá bom? Então, ó, nessa aulinha eu usei, então, o verniz fosco, cola instantânea, Tecbom, tá bom? E é isso. Vocês gostaram da ideia, gente? Vocês vão querer fazer comigo depois? Conta pra mim, que eu quero saber. Eu vou virar a câmera, me despedir de vocês. Vocês viram que aula rápida? Gente, isso aqui é novidade, né? A aula, assim, dois palitos. Difícil, hein? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma linda sexta-feira abençoada, né? E um final de semana, assim, incrível, maravilhoso. Não esquece que domingo tem live lá no meu canal no YouTube. Domingo passado não teve, aconteceu uns imprevistos, mas domingo que vem nós estamos aí lá no YouTube às duas horas da tarde e a gente vai fazer um confeiteiro, um boneco confeiteiro lindo. Vocês não podem perder. Então, fiquem ligadinhos. Beijo! Até mais. Obrigada, gente. Obrigada pelos corações, pelo carinho. Obrigada pelas professoras maravilhosas aí todo esse tempo com a gente. Só tenho a agradecer. Tamo junto? Tamo junto. Tchau.